Você veja a tecnologia fantástica, há menos de 100 anos nós não tínhamos televisores, não tínhamos internet, não tínhamos aviões, não tínhamos nada. Então a tecnologia hoje veio para ficar. Cada dia que passa mais e mais as pessoas têm acesso ao governo, têm tido um trabalho não só ao governo federal, ao governo brasileiro, mas todo mundo convergendo todas as suas fichas para que as pessoas tenham mais e mais acesso. E a gente espera que essa conversão de pensamentos para que a liberdade, a democracia, na internet, nos meios de comunicação, na tecnologia de informação, possam cada dia mais serem abertos e extrapolados ainda mais do que a gente se possa imaginar. A gente tem aí todo dia novidades e a gente espera que essa liberdade continue. Esses dias até fiquei apreensivo. A Dilma assinou, sem querer não se serviu isso, assinou lá uma carta do PT de intenções de governo e estavam lá algumas coisas que ficam meio veciosas. De imaginar que estava escrito lá que nós teríamos alguma restrição ou alguma liberdade controlada na internet. Então é difícil de a gente poder imaginar que isso possa acontecer. e é por isso, muitas vezes que até sirvo de olho da lei, do fiscal da lei, como deputado federal, para que esses absurdos não venham a acontecer. Estamos falando de democracia, estamos falando de comunicação, e essa comunicação é muito fácil. Você está aí do outro lado, acho que o mais difícil é você clicar aí do outro lado para ver o que está acontecendo, mas que hoje você tenha essa possibilidade maior de você encontrar o que você quiser hoje, você tem. E a gente espera que Deus possa orientar as pessoas para que possam encontrar as pessoas de bem. Acredito que seria a questão do investimento. O Paraná, nas últimas notícias que nós tivemos, teve o menor crescimento em infraestrutura de todos os estados. Teve um crescimento de 14%, 20% no máximo, enquanto os outros estados aí, eles corrigiram de 50%, 60% de crescimento em infraestrutura. Isso muito nos alerta, porque grande parte da soma dos dinheiros, dos impostos, dos encargos que são gerados no Paraná, eles, na grande maioria, são levados à Brasília e daí a gente não tem muita perspectiva de saber como esses dinheiros são desenvolvidos. A gente espera e crê que esses dinheiros sejam bem distribuídos em toda a região do Brasil. Olha, nos bancos estudantis eu estudei muito a respeito do federalismo, ou até nem o federalismo, talvez uma ideia mais atualizada do federalismo, a questão da maior autonomia aos estados, da maior autonomia nos três poderes, dos poderes que os estados hoje têm na sua memoria. A ideia de nós podermos legislar o nosso próprio estado, as questões polêmicas como aborto, como eutanásia, como as questões de pena de morte, legislar como nos Estados Unidos. Os estados têm as suas próprias legislações, elas são mais amplas do que aqui no Brasil, onde nós temos aí uma constituição mais centralizadora. Então, acho que a descentralização do poder, não só na questão legislativa, mas também na questão dos impostos, na questão do seu organograma financeiro também é importante se reavaliar. Sou jovem, sou determinado, estou com vontade de aprender um pouco mais sobre o Brasil e nessa escola da vida. Nada melhor do que fazer uma pós-graduação lá no Congresso Nacional e adoraria fazer parte dessa história. E também queria deixar aqui o meu rodo de confiança e honestidade para que você saiba que eu, na pior das hipóteses, se nós não imaginarmos criar dentro dessa criatividade que nós temos aí projetos e leis que possam beneficiar a todos os brasileiros, então na pior das hipóteses eu serei o olho da lei, o fiscalizador do Executivo. E aí